Como que podemos dizer que a lei reflete a vontade de Deus? Nós estamos celebrando o 22º domingo do tempo comum. E o evangelho de hoje é de São Marcos, do capítulo 7, do versículo 1 ao 8, do 14 ao 15, do 21 ao 23. Este evangelho traz os fariseus e os mestres da lei. Eles viram os discípulos de Jesus comendo sem lavar as mãos e ali fazem críticas e fazem a pergunta a Jesus, que é o mestre daqueles discípulos. Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Veja, os fariseus eram homens zelosos. O problema é que eles deram tanta atenção à lei, se tornaram escravos da lei e pensavam que estavam seguindo Deus, mas seguiram a lei e deixaram Deus. Para você saber se a lei está de acordo com a vontade de Deus, você tem que olhar se a lei humaniza. A lei que não humaniza, a lei que não humaniza, não é vontade de Deus. Aqui eu dou um exemplo muito simples. Por exemplo, Santa Teresa, quando ensina as suas monjas, mesmo São João da Cruz, se tiver alguém que estiver doente, você não vai procurar para rezar naquele momento, você vai cuidar daquela pessoa que está doente. Então, se tem um dia que não come carne, mas aquele que está doente e tem necessidade de comer uma carne, ela come. Não tem problema. Por quê? Porque a lei, ela não pode desumanizar. Uma vez que desumaniza, ela é esvaziada da vontade de Deus. Então, está lá a monja que está com sono na capela. Santa Teresa, dê uma volta, pode caminhar. A lei não pode desumanizar. Uma vez que desumaniza, ela empobrece. Aqui nós vamos vendo, por exemplo, o Levita, o sacerdote, que viram aquela pessoa que estava doente, quase assassinada ali no caminho, e viram e desviaram o caminho em nome da lei. Então, uma vez que desumaniza, também não tem Deus. Esse é um critério muito importante, e eu poderia ficar uma, duas, três horas falando com vocês sobre isso, tendo os santos como referência. Aqui eu vou tentar lembrar ou traduzir uma frase de São João Bosco, que diz que a caridade não pode ser substituída pela frieza do regulamento. É isso. A caridade não pode ser substituída pela frieza do regulamento. Onde falta a caridade, ali não vai ter Deus. Não vai ter vontade de Deus. Mas essa desorganização, ela acontece justamente, não porque o mal esteja na natureza, mas que nós deixamos crescer dentro de nós. É esta a resposta de Jesus. É esta a resposta de Jesus. Depois de citar o profeta Isaías, em seguida Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, escutai todos. Presta atenção no que Jesus disse, que eu vou refletir sobre isso. Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Então, se já tem o mal fora, porque já foi produzido no interior e o homem já colocou do interior para fora. Por isso que está fora. Porque o homem produziu. Pois é, é de dentro do coração do homem que sai as más intenções e as imoralidades, roubos, assassinos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Presta atenção nessa frase. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam o homem impuro. Chama a atenção uma coisa muito importante. Não é nada de fora do homem que, entrando no homem, possa torná-lo impuro. Isso quer dizer que toda a criação é boa. Toda a criação é boa. Mas o homem ferido pelo pecado, ele vai como que entrando na vida do vício, vai deixando esse vício crescer a tal ponto, a tal ponto de também amar a lei, em nome de coisas boas, deixar o próprio Deus. E aí, começa a criticar o outro, a destruir o outro, a não olhar o outro no caminho, como fizeram o Levita, o sacerdote, a não ter compaixão, nem compaixão tiveram, apenas viram, nem compaixão tiveram. E era um deles, era um da família deles, vamos dizer, era do povo de Deus. E teve que ver alguém de fora para dar aquela lição. Então, veja, meus irmãos, hoje nós temos que fazer um exame, sempre repito essa palavra, temos que fazer um exame de consciência. Qual é o mal que eu estou produzindo para os outros? Outras vezes, em nome do bem, estou produzindo o mal. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos conserve no Seu amor e que nós sigamos Jesus. Eu convido vocês a rezar o Evangelho e a prestarem atenção sempre nos gestos de Jesus. E aprender dos gestos de Jesus e reproduzir no mundo, em nome de Cristo. Isto é, ler, copiar no coração e, aos poucos, colocando isso em prática, para vencer esse vício que está arraigado no nosso coração, na nossa vida. Então, quantas famílias destruídas, por quê? Porque deixamos crescer o mal em nós. Quantas vocações destruídas, por quê? Porque deixamos crescer o mal em nós e não paramos o momento para pedir a luz de Deus, para perceber esse mal e diminuir a tal ponto de estirpar. Então, nós precisamos seguir Jesus. E prestar muita atenção se nas regras, as regras da minha vida, tem Deus. E as regras que eu coloco na vida dos outros, nas costas dos outros, tenho que me perguntar, tem Deus? Se for vazia de Deus, você deve deixar essa regra. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos concede no Seu amor. Amém.